Neste sábado ocorre o quarto festival de coros de dois irmãos na Sociedade Santa Cecília. Durante o dia os grupos vão se encontrar para confraternizar e às oito horas da noite iniciam as apresentações e o vice-presidente da Associação Cultural Cantares traz os detalhes desse grande evento que acontece na cidade de dois irmãos. Está aqui com a gente, muito boa noite, seja bem-vindo. Bom, esse evento então está previsto para o sábado e já é a quarta edição, né? Isso, esse evento é organizado pela Prefeitura Municipal da cidade e a Associação Cultural Cantares. É um evento voltado para coros da cidade e com alguns corais convidados de fora da cidade. O evento começa às 15h30 com a recepção, o cadastramento dos coralistas. Logo após tem trabalho com uma fonoaudióloga que vai falar sobre os cuidados que precisamos ter com a voz, né? Para manter uma voz sempre sadia e poder usar ela. Também vai ter atividades com uma preparadora vocal, iniciando alguns exercícios para aquecimento vocal, para ganhar potência vocal também necessária para quem canta, né? Depois teremos um ensaio coletivo, né? Vamos preparar naquele momento uma música que será cantada ao final do evento por todos os corais ao mesmo tempo, né? Seguido depois de um breve lanche, assim, para o pessoal e depois vai ter uma meia hora de tempo livre. Às 19h30 vão abrir as portas para o público, né? Para começar a entrar no salão. E às 20h inicia, então, o festival. Nós temos sete corais confirmados, né? Então vão ser apresentações a partir das 20h. E ao final vai ter uma janta de confraternização para os coralistas. Sete corais, quantas pessoas mais ou menos envolvidas na apresentação? Por volta aí de 160, 170 pessoas, né? Bacana. E o repertório, tu tens aí uma prévia do que vem? Até exemplos dos anos anteriores. Cada coral define o seu repertório, né? Mas os coros que a gente está convidando, alguns cantam especificamente músicas sacras, outros, as mais variadas, brasileira, pop, americanas, enfim, músicas bem diversas, bem diversificadas. Então, assim, todo o público, vai ter para todo o gosto de público, vai ter uma música legal. Falaste, são sete coros e tem alguns que não são de Dois Irmãos, são de outras cidades? Isso, tem o coro masculino de Bom Princípio e o coro, meninas cantoras também de Bom Princípio, né? Os demais são da cidade de Dois Irmãos mesmo, que é o coral da Comunidade Luterana, o grupo vocal Herval, o grupo da Santa Cecília, o coral misto da Santa Cecília e o coro infanto do Cantares e o coro adulto da Associação Cantares. E o público, como é que ele recebe, né? Já estamos na quarta edição, então já tem experiência dos anos anteriores, a casa normalmente é cheia? E quantas pessoas caem na sua cidade? Agora não sei, não vou saber. Te peguei. É, agora essa aí não tínhamos programado. Mas vamos lá, alguns anos anteriores a gente fez em outro local e aí a gente teve que ir para um local maior. Porque precisou de um espaço maior. Então, a cada ano vem aumentando o público, o que é muito bom para nós. E a comunidade sempre nos apoiou, sempre apoiou os corais do município, né? Então, é uma reciprocidade bem boa entre comunidade e corais. Bom, e quais são os outros eventos, né? Aproveitar a tua presença aqui, Fabiano, que a associação tem. Este ano a gente vai participar de um intercâmbio no Uruguai. O coro infanto vai até o Uruguai, a convite de um grupo de lá, do Grupo Guadalupe, da cidade de Canelones. Nós também, todo ano participamos do coral, do Coro dos Anjos, né? Durante o evento do Natal dos Anjos, de dois irmãos. Então, é um evento bem consagrado. É, exatamente. A cada ano vem melhorando o evento e a repercussão é sempre muito grande, muito bonita, muito boa. E em 30 de agosto, nós vamos também ter um jantar de casais, né? Porque o grupo, o coro, essa associação é sem fins lucrativos, né? E depende, logicamente, de apoio, de verba, para fazer eventos para se manter, exatamente. Bom, bacana. Vamos relembrar, então, é nesse sábado para o público a partir da... A partir das 19h30, com início às 20h. Ok, todo mundo está convidado. Todo mundo está convidado, exato. Obrigada pela sua participação e boa noite. Eu que agradeço.